Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 22 de junho, gente, quinta-feira. Se prepara, você aposentado, você pensionista, você beneficiário da Previdência Social, pois eu trago novidades aqui nesse Boletim, nessa manhã de quinta-feira, para todos vocês. Temos surpresas! Deu, inclusive, na mídia, saiu nos jornais. Vou trazer notícia quente para você, aposentado, e ainda surpresas nos pagamentos de junho, que é esse pagamento que já começa a ser pago a partir de segunda-feira, né, que vem, para quem ganha um salário mínimo, né, NIS 1, e vai até a primeira semana de julho, de acordo com o final do NIS, tem surpresas no pagamento de julho e também no pagamento de agosto. Então, junho, julho e agosto têm surpresas nos pagamentos. E eu vou trazer aqui agora quais são elas. Além disso, serão cinco notícias dentro desse Boletim, que eu considero extremamente importantes, necessárias, de suma importância, para todos aqueles que são beneficiários do INSS. Então, se você recebe algum benefício da Previdência Social, fique comigo até o finalzinho do vídeo, que eu garanto que você não vai se arrepender. Eu vou trazer cinco notícias no total aqui agora para vocês. Eu vou começar com a primeira, mas antes, eu gostaria de convidar você, que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever. Aqui embaixo, gente, no vídeo, tem um botão escrito em inscreva-se em vermelho. Clica nele, estará escrito, fará parte dessa rede de apoio. O Alô NSS é um dos maiores e principais canais de Previdência Social do Brasil e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que talvez você, aposentado pensionista, tenha acesso, possa desfrutar e não conhece. Existem as políticas públicas, existe o Ministério do Desenvolvimento Social, Família, Combate à Fome, que é administrado, né? Inclusive pelo Erickton Dias. E o que acontece? Muita gente não sabe, mas existem muitos benefícios assistenciais que o governo paga para as famílias de baixa renda. E o que é uma família de baixa renda para o governo? São aquelas famílias que têm uma renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, né? E têm uma renda mensal per capita de até meio salário mínimo. Então, se o salário mínimo hoje é 1.320, aquela família que ganha até 3.960, pode se inscrever no Cade Único. Então, a família ganha quase 4 mil reais, ela é considerada de baixa renda. Então, por isso, gente, existe muitos benefícios que talvez você e sua família possam ter e você acha que é só para aquelas pessoas que não têm renda nenhuma e não é bem assim que funciona, tá? Então, eu estou aqui para trazer esse tipo de informação e conteúdo. É importante você ser inscrito do canal para receber as notificações, as novidades e ficar por dentro dos seus direitos, tudo bem? Então, vai deixando o joinha aí no vídeo também, por favor, porque o seu like, ele ajuda muito o nosso canal, ele ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Compartilha, tem a setinha de compartilhar aqui embaixo do vídeo. Compartilha em grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, com quem você puder, para que os outros aposentados possam conhecer o nosso canal, possam ter acesso a esse conteúdo de valor, tudo bem? Gente, também convido vocês a seguirem nossa página no Facebook. O Alô INSS está nas principais redes sociais, pronto para levar a informação onde você estiver. Então, vai lá no Facebook, siga a nossa página, entra no grupo de apoio para tirar dúvidas entre os inscritos. Então, o Alô INSS é uma das maiores redes de apoio e estamos aqui para te ajudar, tudo bem? E olha só que boa notícia! Você do BPC Loas já pode contratar empréstimo consignado. Isso mesmo, o governo sancionou no início dessa semana a medida provisória 1164, que era do Bolsa Família e que também trouxe o retorno do empréstimo consignado para os beneficiários de prestação continuada, né? Ou seja, para o BPC Loas. Você é aposentado e pensionista, você pode contratar desde sempre, né? Você é aposentado, o dinheiro cai no mesmo dia, no máximo em até 24 horas depois de averbado a proposta. Então, aposentado, pensionista que tem margem, porque você que não tem margem, gente, você não consegue contratar mais. Você já contratou o seu limite máximo de desconto em folha, não pode ter mais desconto, então não tem o que fazer. Portabilidade e refinanciamento, nós aqui do Alô INSS não estamos trabalhando. Por isso, muita gente, a gente gostaria de ajudar, só que não tem como, tá bom? Porque a pessoa não tem mais nenhuma margem e nós não estamos trabalhando com portabilidade e refinanciamento. Os bancos, na verdade, não estão nem aprovando de forma digital. Tá bem complicado essa parte de refinanciamento e portabilidade. Por isso, só estamos trabalhando, principalmente essa semana, com a volta do BPC, nosso sistema está bem sobrecarregado, com nova margem, porque é algo que a gente consegue ajudar vocês com facilidade. Então, quem é aposentado, pensionista do INSS e tem margem acima de 30 reais, chama a nossa equipe, porque nós iremos aí te dar todo o suporte, todo o acompanhamento gratuito, assessoria, nessa contratação de crédito consignado junto ao banco, para você não cair em fraude, não ter embutido no seu contrato coisas que não pode, né? Para que o seu contrato seja conforme a legislação e que você contrate seu empréstimo com segurança sem estar embutido coisas que você não pediu e que tenha garantia que o dinheiro vai cair na sua conta, tá? Então, aposentado e pensionista que não quer cair em golpe, que você precisa de empréstimo, principalmente quem tem margem cheia, porque o aposentado e pensionista que nunca fez empréstimo são os mais visados pelos bandidos, porque você tem uma margem alta, você consegue pegar um valor alto, né? no mínimo 15 mil, no mínimo 18 mil, quem é aposentado e pensionista, que ganha um salário mínimo, então, os bandidos ficam atrás, ficam tentando enganar de todas as formas, se passando por banco financeiro, então você tem que tomar muito cuidado, tá? Tá um perigo essa parte de contratação online, por isso, você pensou em contratar empréstimo com segurança? Chama a nossa equipe. O único número que a gente fala com vocês é o DDD 91, número 988-77-0143. A gente não chama em nenhum outro número. Uma outra questão, você é do BPC Loas, você já pode contratar empréstimo consignado, o governo já sancionou, tá bom? Então, quem é do BPC Loas e nunca contratou empréstimo, chama a nossa equipe que a gente vai te ajudar. Você que já contratou empréstimo, lembre-se, você tem que ter margem. O BPC teve uma redução de margem, então agora você só pode contratar empréstimo até 396 reais de parcela. Se a sua parcela ultrapassa 360 reais, a que você já fez empréstimo anteriormente, você não tem como fazer empréstimo mais. Você que tem parcelas abaixo de 360 reais, aí você já consegue, tudo bem? Agora, gente, charada do dia de hoje. O que é o que é? A mulher tem na frente, o homem tem atrás, a mocinha também tem, e a viúva não tem mais. Não tem malícia. Quem enviou essa charada pra gente foi a Cristiane da Silva, inscrita aqui do canal Alô NSS. Cristiane, um beijo grande pra você, viu, minha querida? Obrigada pelo envio da sua charada, um agradecimento especial. Olha quanta gente você tá ajudando no nosso boletim de hoje. E a Cristiane sabe que a charada não é só entretenimento. O charada é qualidade de vida. Já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenir o mal de doenças mentais, como o próprio Alzheimer. Então participe por você, por sua saúde, e deixe sua charada aí nos comentários também pra ajudar outros beneficiários, porque você pode ajudar muita gente, igual a Cristiane ajudou. Pra participar é fácil, é só escrever aqui nos comentários charada, porque facilita a gente localizar a sua mensagem no meio de tantas outras. E aí você coloca ela, coloque a resposta junto, e quem sabe amanhã é a sua selecionada, igual a da Cristiane foi hoje. O que é o que é? Mulher tem na frente, homem atrás, mocinha também tem, a viúva não tem mais. Responde aí pra mim, já já eu trago a resposta. Enquanto isso, gente, olha só, presta atenção nessa notícia, já tem algum tempo que o brasileiro precisou reorganizar o seu cardápio e o de toda a sua família, né? Com o aumento excessivo do preço dos alimentos, ficou mais difícil incluir alguns cortes de carne, leite e derivados. E até mesmo o ovo tem subido de valor. Aqui mesmo, gente, já passa de 20 reais uma bandeja de ovos. Antes eu tava pagando 10 reais, 12 reais, aí começou a aumentar, foi pra 16, depois 18, já tá 20, 22 reais, em São Paulo, capital onde eu moro. No entanto, segundo uma pesquisa do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a compra da carne está mais em conta. Pra quem eu não sei, mas segundo os estudos está. Eu quero saber aí de vocês como que tá o preço da carne aí onde você mora. Tem sido cada vez mais comum ir ao supermercado e se impressionar com o valor dos alimentos. No entanto, segundo o levantamento feito pelo IBGE, alguns cortes de carne bovina têm caído de preço e, por consequência, atingido também a carne suína e o frango. Dois fatores importantes podem explicar o fato da carne de boi ter diminuído de valor. O primeiro é que pra engordar o gado, os pecuaristas usam uma ração produzida pela soja e milho e justamente esses dois itens têm diminuído de valor. Logo, a criação desses animais está saindo um pouco mais barata. O segundo é o fato de que os frigoríficos abateram mais animais e a oferta aumentou. a queda na inflação tem peso significativo na diminuição de preço pessoal dos alimentos, principalmente da carne bovina. Em maio, o IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo, que é o índice oficial da inflação do país, desacelerou para 0,23%. Em abril, esse mesmo índice havia marcado uma alta de 0,61%. E um levantamento mais amplo que analisou os preços nos açougues de janeiro até o início de junho mostrou que a carne bovina caiu 3,87%. São justamente esses resultados que ajudam na queda da inflação, embora especialistas frisem que queda na inflação não significa redução automática dos preços dos produtos. Eu quero saber aí de vocês aposentados, pensionistas, quem está aí do outro lado da tela, me assistindo, se você sentiu alguma diferença no preço de algum produto específico aí na sua região. Não esquece de ir nos comentários você comentar se sim ou não se você sentiu, se for possível, em qual produto você sentiu redução e de qual região você é, de qual estado, de qual cidade para a gente fazer uma pesquisa, uma comparação entre estados e municípios. Então você ajuda muito quando você participa dessas pesquisas respondendo nos comentários. E agora eu tenho uma novidade aqui do INSS para vocês. O Ministério da Previdência Social destacou a emissão em junho de 179 mil carteiras virtuais do meu INSS+, e a redução da taxa média dos consignados para segurados que marcou 1,91% em abril. Os números foram apresentados em Brasília, no Distrito Federal, em uma reunião ordinária do Conselho Nacional de Previdência Social. E na plenária presidida pelo ministro Carlos Lupe, a direção da Autarquia Federal detalhou o processo de download de cerca de mais de 106 mil documentos, que é a carteira do beneficiário que habiliza benefícios gratuitos gerados através do Clube de Vantagens estruturado com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Por enquanto, somente esses dois bancos estão participando do programa, estão oferecendo benefícios para quem é beneficiário da Previdência Social em consonância com a garantia de direitos na utilização de transportes públicos. E ao mencionar a facilidade e segurança na emissão da carteira com o apoio da Dataprev, o Lupe, ele disse que o INSS já está negociando com outras instituições financeiras para ampliar o potencial do produto lançado no fim de maio. Abre aspas. Disponibilizamos um documento prático e eficiente que será aprimorado e expandido a cada dia para qualificar a vida dos cerca de 38 milhões de segurados. Ou seja, mais benefícios, mais cidadania para todos. Fecha aspas. Afirmou. E esse documento, gente, as metas de Lupe, segundo ele, são muitas. Isso é importante, afinal, mostra a importância da Previdência Social e como o governo tem um foco aí, o ministro está tentando trazer algumas mudanças dentro da Previdência e isso vai ajudar vocês. Então, tudo que pode ajudar vocês é bom. A gente aceita aí com certeza. A carteira do beneficiário é uma carteira como se fosse uma cartão de identidade. Ela comprova para as empresas que fecharam parceria para dar desconto para vocês que você é um beneficiário do INSS e que seu benefício está ativo. Se você apresenta só sua identidade e o seu olerite, não prova que você está ativo porque vai que naquele dia você está com o benefício suspenso, bloqueado, cancelado. O seu olerite e o seu RG não tem como mostrar o sistema do INSS. Então, essa carteira do beneficiário tem um QR Code e ela traz em tempo real como está a situação do seu benefício. A casa da 30 dias com a atualização inclusive do INSS esse QR Code muda justamente para não ter erro e a pessoa conseguir em tempo real ver que você é beneficiário ativo e te dá o desconto conforme o clube de vantagem do banco. Então, ela funciona como uma identidade. Ela não substitui a sua identidade original. Ela apenas é uma identidade exclusiva do INSS somente para comprovar que você é beneficiário do INSS. Não é o INSS que te dá esses descontos. O INSS só gera carteirinha comprovando que você é beneficiário ativo. Quem te dá esses descontos são as parcerias que os bancos fazem com empresas privadas. E cada banco decide se ele quer ou não fazer essa parceria se ele vai ou não oferecer algo para você. Um banco não é obrigado. Os dois bancos que estão atualmente oferecendo um clube de vantagens para quem tem essa carteirinha é somente os bancos públicos Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Os demais bancos não estão oferecendo por enquanto mas como vocês viram nessa reportagem o ministro Carlos Lupe está negociando já com outros bancos. Em breve Banco Bradesco Itaú Santander entre outros estarão também oferecendo seus clubes de vantagem porque isso vai abrir concorrência entre os bancos porque cada banco quer ter você como beneficiário como um cliente deles um correntista enfim E aí como que funciona gente essa carteirinha de graça ela está disponível no meu INSS para qualquer beneficiário da Previdência então se você é aposentado pensionista BPC Loas auxílio doença auxílio reclusão salário maternidade não importa qual benefício você recebe você viu que ele abrange os 38 milhões de segurados então todos vocês conseguem emitir para emitir é acessar o site ou aplicativo meu INSS quando você acessa com o seu CPF e senha do gov.br lá na página inicial do sistema vai ter carteira do beneficiário que é o ícone novo você clica nele se você ainda não solicitou ela vai pedir uma foto do beneficiário sobe essa foto do seu celular tira uma selfie e sobe você anexou a foto ele vai aparecer um aceito um termo de aceito sobre as regras de uso você clica em aceita vai gerar carteirinha vai ter lá sua foto QR Code e baixas informações do benefício você pode imprimir você pode fazer o download dela no seu celular e ficar aí no seu WhatsApp no seu e-mail para quando você precisar aí é sua escolha ou toda vez entrar se você tiver internet precisar usar entrar no INSS e apresentar a carteirinha tá? então é só isso e é de graça você não tem que pagar taxa nada aí o que você faz você tem a carteirinha você vai lá você é correntista da Caixa Econômica Federal você recebe o benefício do INSS pela Caixa então você vai acessar o site o aplicativo da Caixa clique na opção Clube de Vantagens lá vai ter quais são as parcerias que ele tem que oferece desconto para quem tem a carteira do beneficiário então vocês vão ver que é desconto em cinema desconto em farmácia desconto em lojas desconto em compra de celular de equipamento eletrônico é várias várias e várias lojas Ana quais são essas lojas? você tem que acessar o site porque são muitas o vídeo ficaria imenso se eu ficasse trazendo um por um tá bom? então acessa o site da Caixa ou ligue na Caixa Econômica Federal se você tem dificuldade em acessar o site e conversa com eles o Banco do Brasil você é correntista recebe pelo Banco do Brasil então você acessa o Banco do Brasil porém o Banco do Brasil diferente da Caixa ele também atende pessoas que não são correntistas só que você tem que comprar um clube de vantagens dele porque você não é correntista você não é cliente então se você quiser usar os benefícios você tem que comprar é baratinho as assinaturas mensais acho que tem umas que é 10 reais outras é 20 vai depender do que você mais usa e vai ter desconto todo mês e o que mais vai compensar para você e aí você escolhe lá no Banco do Brasil qual é o seu clube de vantagem melhor e aí você começa a desfrutar dele então é assim que funciona por enquanto os demais bancos ainda não estão oferecendo assim que começar a liberar eu vou trazer para vocês mas é importante primeiro de tudo você já gerar a sua carteirinha já ficar com ela todo mês entrar lá no meu INSS gerar uma nova porque ela muda a QR Code e se atentar aí aos bancos que estão liberando tudo bem? agora eu vou trazer nossa charge do dia nosso momento de reflexão e interação olha só doutor eu estou com falta de ar e o doutor diz só? pois esse hospital está com falta de leito falta de médico falta de medicamento falta de verba se ele está só com falta de ar ele está no lucro quis dizer o médico ou seja gente claro que é uma charge claro que é uma ironia claro que é uma crítica a charge ela mostra que a pessoa que tem só uma falta de algo ela ainda está melhor do que muitos hospitais porque o hospital ele está faltando muita coisa e o governo tem que liberar verba para a área da saúde isso daqui é uma crítica em relação a área da saúde no Brasil eu quero saber como que anda a saúde no seu estado no seu município você gosta do atendimento dos hospitais você quando vai precisa é atendido bem rápido tem tudo que precisa todos os exames necessários consegue fazer tem médico suficiente para atender a quantidade de pessoas vai comentando aí porque a saúde é algo precário e parece que é no Brasil inteiro e o governo tem que disponibilizar uma verba necessária é a verba da saúde pois sem saúde gente não tem mais nada a saúde é em primeiro lugar aí depois vai vir o restante então está aí uma charge para a gente refletir eu gostaria que você comentasse aí junto comigo como que anda a saúde na sua região e agora vamos falar dos pagamentos liberados e eu já vou falar das surpresas que vamos ter no pagamento já de junho no de julho e no de agosto mas primeiro eu quero falar o calendário de pagamento desse mês a sua folha já virou? já aparece para você aí o seu extrato? comenta aí sim ou não porque olha só o calendário já existe você que recebe benefício até o salário mínimo começa segunda-feira dia 26 de junho os pagamentos e vai até o dia 7 de julho já você que recebe acima de um salário mínimo começa a receber na semana do dia 3 e vai até o dia 7 de julho de acordo com o final do NIS então os pagamentos começam a ser liberados o extrato está liberado também algumas pessoas conseguem enxergar outras não devido a atualização sistêmica do Dataprev mas até amanhã todo mundo eu acredito vai conseguir enxergar eu quero saber se você já enxerga sua folha virada sim ou não vai respondendo aí para mim quem não enxergou a folha virada ainda gente não se preocupa isso está acontecendo todos os meses está com muita dúvida está com muita ansiedade liga no 135 que é a central de atendimento do INSS lá eles vão falar com você e eles vão te explicar tá eles vão falar que sua folha está virada se o seu benefício estiver ativo direitinho né e vão te mandar o extrato se você quiser você pede o extrato e eles te mandam tudo bem agora eu quero falar rapidinho aqui para quem quer sair das dívidas você é aposentado pensionista do INSS está endividado ganha entre 1 e 3 salários mínimos precisa urgentemente se livrar das dívidas precisa aprender a como poutar dinheiro a como guardar dinheiro gente sabia que é possível você ter mais de mil reais em 52 semanas juntando um real por semana começando a juntar com um real você pode ter mais de mil reais no final de 52 semanas essa é apenas uma das ferramentas que eu ensino você aposentado pensionista BPC qualquer brasileiro que queira aprender para você começar a ver que é possível você guardar dinheiro muita gente quer guardar já 100 reais 200 reais por mês e aí acaba apertando porque quem ganha um salário mínimo dificilmente vai conseguir guardar esse valor tem caso que consegue tem mas é difícil porque tudo é muito caro e quem ganha um salário mínimo sabe por isso que eu criei esse curso ensinando vocês algumas técnicas algumas técnicas de aprendizado que vai ajudar você a sair das dívidas porque para sair das dívidas você primeiro precisa ter um controle do seu dinheiro entender suas finanças é um curso de educação financeira tudo bem quem tiver interesse ele é bem baratinho justamente só para pagar o custo da equipe e o custo do sistema que a gente coloca o curso porque ele é bem baratinho tá gente o curso desse valia mais de 500 mil reais só que aqui você paga menos de 100 reais e o link dele está no primeiro comentário do vídeo para ajudar vocês eu criei ele justamente para ajudar quem é idoso quem é aposentado é eu mesmo que apresento tem vídeo aula tem exercício tem planilhas tem pdf tem arquivos várias ferramentas de vários formatos e que eu ensino você a usar tá bom então ó tem a calculadora de metas de economia então a gente vai ajudar você a como você estipula uma meta de economia que é possível no seu orçamento e aí como você vai fazendo isso e você vai vendo a evolução acontecer tá então muita gente né praticamente todo mundo que comprou o curso fala o pessoal que manda e-mail para a gente mensagem que eles pagaram na primeira semana o curso porque como ele é baratinho na primeira semana conseguiu já ter resultado de economia e já conseguiu se pagar depois foi só lucro depois foi só melhoria na vida e são mais de 20 ferramentas que eu ensino você a usar essas são só duas que eu tô mostrando das mais de 20 então gente não deixa a oportunidade passar não tá aí uma oportunidade pra você pra você conseguir realmente sair das suas dívidas realmente aprender a lidar com o seu dinheiro e começar a guardar dinheiro porque é possível sim a vida toda você acreditou que não fosse possível talvez mas é e é isso que eu quero mostrar pra você você não gostou do curso você acha que não tem nada a ver você pede seu dia de volta em até sete dias simples assim então não tem como perder dinheiro tá bom o link tá aí no primeiro comentário do vídeo pra quem tiver interesse realmente mudar a situação financeira e agora vamos falar aqui das surpresas na folha e também falar de 24 milhões começando com esses 24 milhões a Caixa Econômica Federal liberou mais uma rodada de pagamento do abono salarial PIS-PASEP de 2023 nesse ano cerca de 24 milhões de trabalhadores estão aptos a receber o benefício que tem valor máximo de um salário mínimo que é 1.320 tem direito ao PIS-PASEP desse ano o trabalhador que atuou com carteira assinada por pelo menos 30 dias durante o ano base de 2021 e 2022 por esse motivo o valor do benefício varia conforme a quantidade de meses trabalhados você pega o salário mínimo divide por 12 pra saber quanto vale por mês e multiplica pela quantidade de meses efetivamente trabalhados no ano e desde que o seu salário não tenha ultrapassado dois salários mínimos na época tá bom? o abono do PIS é pago pela Caixa Econômica Federal e ele é pago para quem trabalhou em empresa privada o PASEP pelo Banco do Brasil que é pra quem trabalhou como servidor tudo bem? poderá ser feito o crédito em conta corrente ou poupança já existente mas também é acreditado em conta digital no Caixa Tem caso o trabalhador já possua a conta ativa você consegue consultar seu PIS PASEP através do aplicativo carteira de trabalho digital ou você liga na Caixa se foi funcionário de empresa privada ou no Banco do Brasil tudo bem? muita gente segundo o Banco Central do Brasil tem direito ao PIS PASEP de anos muitos antigos principalmente aposentados e pensionistas e que nunca retirou o dinheiro às vezes a pessoa já faleceu mas o herdeiro tem direito a sacar às vezes a pessoa não sabia que tinha direito porque as leis trabalhistas muita gente tem dificuldade de entender e aí você não sacou às vezes na época quando você se aposentou não estava liberado ainda o abono PIS PASEP do ano e aí você pegou tudo que tinha direito que estava disponível e depois nunca mais foi atrás ver se tinha mais coisa então por isso tem muito dinheiro esquecido de PIS PASEP e gente é um dinheiro significativo então vai atrás se você foi de empresa privada é Caixa Econômica se você é de empresa pública é o Banco do Brasil tudo bem? e agora vamos falar da surpresa dos pagamentos começando com o pagamento de junho surpresa para vocês segunda parcela do 13º salário está mostrando já na folha tá? então vocês já conseguem aí fazer planos de como irão gastar o dinheiro dessa segunda parcela qual dívida ou qual conta vocês irão pagar primeiro afinal são tantas né? que às vezes é difícil escolher na maioria das vezes e o dinheiro veio uma boa hora para diminuir os juros ou até mesmo conseguir tirar o nome do vermelho que é o sonho de muita gente por isso gente antes de gastar o 13º essa segunda parcela compre o curso né? que eu fiz para vocês para ajudar vocês que é o curso Planner da Riqueza esse que eu acabei de falar para ensinar você sair das dívidas porque às vezes você vai usar e vai pagar uma conta que não é a conta com juros mais alto você vai usar de uma forma que talvez não seja melhor para você de início então vamos pensar primeiro como usar de uma forma correta para você sair realmente do endividamento e você ter um controle financeiro e o curso ensina isso então aproveita tá? então em junho vocês tem essa surpresa 13º salário liberado esse mês de junho também temos a surpresa da volta do empréstimo consignado para o BPC Luas já o mês de julho vocês tem outra surpresa é o Vale Gás o governo já confirmou que o Vale Gás vai começar a ser pago no mês de julho para as famílias do Cade Único que forem selecionadas pela lei todos do Cade Único que ganham até né meio salário mínimo de renda mensal per capita tem direito ao Vale Gás só que o governo fala que não tem dinheiro para pagar todo mundo que tem direito então ele seleciona 5,8 milhões de famílias que estão na pior situação dentro do Cade Único e paga para essas famílias e às vezes você aposentado pensionista BPC você é uma dessas famílias selecionadas e você não sabe porque o dinheiro não cai na sua conta do benefício ela cai na conta do Caixa Tem que é uma conta poupança digital então dá uma olhada pelo Caixa Tem para ver se sua família não foi selecionada é uma média de 110 reais e vai ser pago no mês de julho então esse mês de julho tem essa surpresa o mês de julho também tem a surpresa do Desenrola Brasil que segundo o governo vai lançar o sistema para renegociar as dívidas no mês de julho então vale gás e desenrola Brasil e o governo vai aí dar o subsídio de até 5 mil para quem tem salários de até 2 salários mínimos e que tem dívidas de até 5 mil reais então você vai renegociar suas dívidas conseguir sair desse endividamento que talvez você se encontra hoje o mês de agosto nós temos aí a surpresa gente do governo dele do salário mínimo a gente em agosto já terá o resultado oficial se o salário mínimo que vai vir a lei porque vai ser votado a medida provisória no congresso se ele vai virar de fato 1.400 reais 1.380 ou vai ficar os 1.320 então agosto é o mês final da decisão oficial do governo sobre o salário mínimo então esses 3 meses vão ser bem marcantes para vocês vão ter surpresas diversas fora as que ainda não foi anunciada então fique acompanhando o canal para não perder nada e terminando aqui o vídeo de hoje gente o credor pode consultar no INSS no Ministério do Trabalho verbas de devedor quem disse isso é o STJ então você está devendo para alguém a pessoa que você está devendo ela pode consultar no INSS no Ministério do Trabalho quais são as verbas que você recebe porque ele pode entrar com processo contra você alegando que você tem condições de pagar e não está pagando o dinheiro que você deve então vamos ficar atentos porque a justiça já definiu que eles podem de fato consultar e a charada do dia de hoje que é o que é mulher tem na frente homem tem atrás mocinha também tem viúva não tem mais sabe o que é é a letra M está aí um beijo para você Cristiane da Silva pela colaboração comente se você acertou a letra M mulher tem na frente o homem tem atrás a mocinha também tem a viúva não tem a letra M então é isso a letra M você acertou você errou comenta aí pra mim esse foi o nosso vídeo de hoje não esqueça de se inscrever no canal deixar o like compartilhar precisa de empréstimos chama a nossa equipe não faça sozinho cuidado é pela sua segurança e é de graça a gente não cobra nada tá bom então se inscreve deixa o like compartilha o vídeo a tarde tem live e eu espero vocês um beijo até mais e aí e aí Obrigado.